Música De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus palestria do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a morada começa a cantar Com satisfação a lei e o burrão Cortando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sabe a cantando do jeito de ir Música Por nossa senhora meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que se me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu vivo com pena Mas esta morena Não sabe o sincero Aqui eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos e a passear de lagoa Nas lindas lagoas de águas cristalinas E doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina E sou contrariado, mas não derrotado Eu sou feriado pelas mãos divinas Graças a Deus Eu sou feriado pelas mãos divinas Eu sou feriado pelas mãos divinas Eu sou feriado pelas mãos divinas